Queridos empresários, nós sabemos o quão difícil é gerenciar um negócio no dia a dia. Nesse momento em especial, é muito desafiador e nós queremos ajudá-los. Nós acreditamos que precisamos nos unir. Eu tenho aqui três orientações que considero extremamente essenciais para que possa ajudar vocês nessa fase muito difícil de reconstrução. A primeira delas se refere a não só entender qual é a situação da empresa de vocês atualmente, e sim, esse é o primeiro ponto, mas a primeira orientação se refere a entender vocês e aqueles que o cercam. Entender como é que está o fornecedor, como é que está o concorrente, especialmente como é que está o consumidor de vocês. É com esse olhar interno e externo, regional, global, que vocês vão conseguir ter uma ideia maior da dimensão e de como é que estão os players do mercado, de como é que está a situação atual do consumidor de vocês. Como é que esse consumidor modificou o perfil dele de compra, daquela época anterior e desse momento agora? O que isso modifica da forma como vocês fazem negócio? Então, esse olhar amplo, ele é extremamente importante, considerando especialmente que muitas vezes o empresário tem um olhar muito míope apenas para o seu negócio ou para os seus problemas. Tenha uma visão mais ampla. Esse é meu conselho. Segundo ponto, é muito importante que vocês consigam planejar cenários, que vocês veem o que pode acontecer no futuro e que criem pelo menos três cenários. Claro, vocês podem criar muitos mais cenários, mas eu recomendo que vocês selecionem três principais cenários e pensem como é que vai ficar o negócio de vocês se algumas situações hipotéticas de fato acontecerem. Por exemplo, pode ser que saia uma lei X. Então, se sair essa lei, qual é a posição que a empresa de vocês vai tomar? Outro cenário, se o crescimento do país for o que está previsto no mestal, nós vamos ter uma situação X e Y. Ou seja, criar, projetar possíveis acontecimentos futuros e mapear como é que a organização de vocês vai saber lidar com isso. Esse é meu segundo conselho. O terceiro conselho, isso tudo tem uma ordem sequencial, se vocês estão bem vendo, o terceiro é que vocês façam um plano tático. É claro que vocês precisam conhecer muito bem a empresa de vocês desse momento, o cenário que ele está envolvido, vocês entenderem quais são os possíveis acontecimentos, e aí vocês podem, então, dizer, bom, a minha empresa vai ir para esse caminho, os meus objetivos agora de seis meses e um ano são esses, e aí mapear, então, essas possibilidades todas dentro do plano tático e comunicar à equipe, ou, muito melhor, envolvê-los junto na criação ou na finalização desse plano tático. Esse plano tático, ele é muito importante porque ele pode ser um guia para conseguir nortear a empresa para o crescimento. Nós sabemos que os recursos são limitados e é a visão do líder e esse norte, esse ponto de partida que vai ajudar a direcionar todos os esforços numa única força e garantir que o retorno do negócio venha mais rápido, que o negócio consiga mais rápido voltar a se restabelecer para que ele possa voltar a crescer. Essas são meus três conselhos para vocês, primeiro, conheça muito bem a ti e a situação que está em volta de ti, segundo, mapeie cenários e projete pelo menos três possíveis situações futuras para que tu possa estar prevenido, possa estar planejado, mapeado, tudo aquilo que pode acontecer, e terceiro, faça um plano tático com objetivos, envolvendo a equipe para que tenha muito claro para onde que a empresa está indo e organize todos os recursos desse esforço. Essas são as minhas dicas, um grande abraço para vocês e desejo muito sucesso, contem conosco da academia, contem com os consultores empresariais, essa fase é uma fase de se reerguer e eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair dela com muito sucesso. Um grande abraço e fiquem bem!